O Playstation 3 foi um puta console que acabou e começou diversas franquias do Playstation Caralho, o maluco é brabo Eu sou o Guzang e hoje aqui no canal a gente vai ver os últimos games lançados pra esse console muito querido Por mais que ele esquente muito e frite um bife Mas aqui eu não vou falar de FIFA ou jogos de esporte Porque senão só vai ser isso o vídeo Então se você tá curioso, mano, pra saber os últimos games do PS3, vem comigo Shakedown Havaí Como é que fala Havaí em inglês? A Huawei? Huawei? Não, essa é a marca desse celular O Shakedown Havaí foi o game que fechou a porta do PS3 Encerrando a vida do videogame Oficialmente esse aí foi o último game lançado pro console Inclusive essa desenvolvedora foi bem gente boa Já que esse game saiu em 2020 após o PS3 já ter sido descontinuado há um bom tempo Mas enfim, no game controlamos Scooter e precisamos salvar a empresa falida do nosso pai se reerguer E como a gente faz isso? Demolindo prédios, ameaçando pessoas honestas por dinheiro e roubando o cartel Bem louco Assim como seu antecessor, o Retro City Rampage O game é uma sátira de diversas mídias pop dos anos 80 e de práticas abusivas no mercado Além de também satisizar a GTA O game tem o mundo aberto e seu estilo é similar com aqueles games do Super Nintendo Tipo Zombies and My Neighbors O game recebeu notas bem favoráveis e honestamente parece bem divertido pra passar o tempo Quem sabe, se você tava com o PS3 parado aí Você não pegou fogo até hoje Uma grande surpresa foi que o Metal Gear Solid V saiu pro PS3 Já que o game era muito bonito e complexo Todo mundo pensou que seria somente pra geração mais nova Mas não só o game saiu como também as suas DLCs Incluído o que a gente vai falar hoje Que foi uma das últimas coisas a sair pro console A DLC Cloaked in Silence Cloaked in Silence na real não tem nada a ver com a campanha do Metal Gear 5 Não adiciona nada na história por mais do game precisar Ela adiciona mapas novos pro modo multiplayer Que meio falidinho né No PS3 não sei se funciona até hoje Além de também adicionar a Quiet A Sniper fodona e seminua da campanha como personagem jogável Então pras 10 pessoas Tá foda, acho que tá difícil Então pras 10 pessoas que curtiam e jogavam esse modo multiplayer do Play 3 Isso foi muito bom Já que deu um gás pro game pra quem jogava Empolgando Assim como vocês vão me dar um gás Psss, gásão Clicando no likezão que ajuda demais o gusangão Hum, é isso aí Vai logo E aí seu calvo ou seu futuro careca Precisamos conversar É, não é porque eu sou cabeludo que eu não me preocupo com a queda de cabelo Eu já tenho algumas entradas até E pra garantir Eu já tô fazendo meu tratamento com a Manual Os produtos che... Os produtos chegaram hoje A Manual é uma empresa britânica que monta um tratamento individual só pra vocês Seja em caso inicial ou caso avançado de queda de cabelo E os resultados tendem a ficar visíveis a partir do quarto mês usando certinho Se previna, pessoal Eu conheço vários amigos que do nada ficaram carecas A calvície quando vem é violenta e você tem que estar preparado Eu já tô Uso meu cupom que é só pra fitas 40 no site E você vai ganhar 40% de desconto Além de me ajudar muito Que tal fazer uma promessa boa de ano novo e se cuidar melhor? Tem frete grátis? A entrega é super discreta e tem um descontão Mas corre que o cupom é por tempo limitadíssimo Tá esperando o quê? Assim como o Play 2 que teve Toy Story 3 em seu fim O PS3 também teve um jogo mais focado pro público infantil da Disney em seus últimos momentos Pois é O console do fim da sua vida útil ainda ganhou um game da franquia Carros Com esse sendo baseado no Carros 3 E a história do game é que não tem história nenhuma É, tá bom O game realmente não tem muito maior história Dá pra você escolher entre as fases, né, que são 6 só E o jogo te joga na pista e você fica correndo O que provavelmente desapontou o pessoal fã do filme Que queria tipo a história, né, como sempre era O game tinha muito mais foco nas corridas Sejam elas online ou split screen Inclusive pegando muitas mecânicas dos Mario Karts mais recentes e simplificando Talvez a Avalanche, que fez o game, né, o nome da empresa Quis fazer um competidor direto pro Mario Kart Enfim, pro pessoal mais jovem que queria um joguinho arcade de corrida pra se divertir Ainda tiveram alguma coisa do PS3 bem velhinho já Tá velho das pernas Os games da Telltale, como muitos sabem, são bem simples e leves Rodando muitas vezes até em celular E pro hardware do PS3, mano, também dá pra rodar E por isso eles aproveitaram pra aportar muitos games Um dos últimos foi o Batman de Telltale Series A proposta do game era você jogar com o Batman ou até com o Bruce Wayne, né Podendo se aproximar de situações com um ou com outro Além do game não ser muito focado em seguir nenhum quadrinho Contando sua história própria O Batman ainda podia fazer escolhas sobre como o personagem agir em determinados momentos Basicamente você podia ser um Batman mais calmo O meu herói é um Batman completamente louco que arrebenta todo mundo Apesar que levar um soco do Batman em qualquer lugar do corpo Vai te deixar meio lesado, né Mesmo ele sendo calmo, o meu herói vai doer É verdade Game lançado em forma episódica Conta com 5 episódios Com o Batman precisando parar Falcone O líder da máfia, eventualmente Com a situação escalando pra ele tendo que parar em um culto E pro pessoal que curtia esse estilo de game Pôde aproveitar ainda no finalzinho da vida do PS3 Persona 5 é um caso engraçado Já que inicialmente o game teria sido anunciado pro PS3 Em 2013 e passou em 2014 Mas acabou saindo somente em 2016 no Japão E só chegou no ocidente em 2017 Quase no final da vida do PS3 Após diversos atrasos Ou seja, o game foi anunciado quando a geração ainda tinha um gás Mas acabou saindo com o PS3 já descontinuado aqui no ocidente No game controlamos Joker Um adolescente cursando o ensino médio Que descobre que tem poderes sobrenaturais Que o levam pra um outro mundo alternativo Onde ele pode mudar o coração das pessoas As fazendo se arrepender de crimes que cometeram O game é do gênero JRPG Ou seja, jogo pra otacada de plantão com combate em turnos E honestamente não exigia muito do hardware do PS3 Sendo quase idêntico à versão do PS4 Mas pros fãs da franquia né Que não tinham PS4 ainda e ficaram esperando Eles não foram decepcionados Galera, pra finalizar ainda tem dois jogos Os últimos aí que servem pro PS3 Vamos ver quais são? Fica até o final E os fãs da franquia Lego Também tiveram seu último game no fim da vida do PS3 Com o Lego Star Wars e Force Awakens No game de blocos Que se você cair com o pé em cima você machuca o pé Controlamo diversos personagens que participam do filme original Já que o game segue bem a história do filme Claro que o game tem aquelas mudanças né Puxadas pra curtir, pra ficar legal Mas que porra é essa? O game é bem simples também Já que antes deles mudarem pro Lego mais recente Com um sistema cheio de combos estilo Dave May Cry O gameplay consistia em um único botão de ataque basicamente Além desse game ter um modo cooperativo bem legal Fazendo com que ele seja um jogo bem legal Pra se jogar com seu amigo no seu PS3 empoeirado Esse game segue mesmo o caso dos games da Telltale Com ele sendo tão leves e batatinhas que rodam em qualquer videogame E pra fechar a lista Diferenciado com um jogo que ninguém pediu matar aqui O Minecraft Starry Mode O conceito desse jogo é bem bizarro Já que uma das propostas do Minecraft É o jogador fazer a sua própria história E nesse aí não é bem assim No game customizamos um personagem chamado Jesse Com ele podendo ser tanto homem quanto mulher E embarca em uma aventura com seus amigos Pra encontrar a Ordem da Pedra Aventureiros muito famosos Que o nosso personagem e seus amigos veneram O game assim como o Batman Que eu falei anteriormente É do gênero Point and Click Também contendo diversos Quick Time Events Os famosos minigames Tipo aqueles do God of War Só que sem arrancar a cabeça de ninguém E morreu Além de contar com puzzles e diálogos selecionáveis pelo jogador O game saiu pra diversas plataformas Incluindo até Netflix em forma de série interativa E era até recentemente o único modo de ser jogada digitalmente Já que até o Tail acabou falindo O que fez o jogo ser removido aí de muito lugar Nem sei se dá pra comprar hoje em dia Me contem E aí? Você por acaso já jogou algum desses últimos games do PS3? Beleza galera? Tem vídeos novos aqui segunda, quarta, sexta e sábado Um grande abraço do Guzang E até a próxima Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho